Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Rafa. Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar aqui. Boa noite. Boa noite, Grace. Tudo bem? Olá, Raquel. Boa noite, pessoal. Começar a esperar um pouquinho mais o pessoal entrando aqui enquanto eu vou organizar. Eu sei que foi bem cima da hora, gente, que eu avisei só hoje. Mas é assim, né? Tem que ver como que fica a agenda. E aí eu consigo, assim, dessa maneira, atender mais pessoas. Fica uma delícia aqui, né? Adoro dividir esse espaço com vocês. Estou aqui organizando os olhinhos. Tudo bem? Boa noite. Acho que é isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão falando de onde? Contem aí pra mim. Conta aí, Luísa, pessoal. Vou me mostrando aí de onde todo mundo é. Adoro saber. Já sei que tem gente do Rio. Já sei que tem gente aí. Boa noite, Stefan, João. Boa noite. É o João de Joinville? Montenegro, Rio Grande do Sul. Olha! Eu sou gaúcha aí. Floripa. Boa noite, galera. Tudo bem? Montenegro, Rio Grande do Sul. Ó, tá com eco aqui. É o João. Tudo bom, querido? Como é que estão as coisas? Tá arrasando aí, hein? Fazendo trabalho incrível. Tudo bem? Boa noite. Esperar um pouquinho mais. O pessoal tá acostumado comigo no live no domingo e às 10 horas da noite. Hoje eu resolvi fazer na quarta e às 9. Até eu me atrapalhei com essa mudança. Eu tô acostumada com as 10 horas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom, gente. Vou esperar assim só mais um pouquinho aqui e aí a gente já começa a conversar um pouco mais. Sugestão. Oi, Sandra. Tudo bem? Gente, vamos apertar nos nossos coraçõezinhos de sempre que eu peço pra vocês. Apertem no coração pra essa live, ó, explodir. E isso, vamos começar a apertar esses coraçõezinhos. E se você quer que alguém assista essa live, manda na flechinha que tem aqui embaixo, gente, pra pessoa que você quer que assista. Vamos explodir. Vamos fazer essa live aí e todo mundo conhecer os nossos olhos. Levar essa missão pro maior número de pessoas. Boa noite, galera. Boa noite. Oi, Josi. Tudo bem, querida? Bora. Vamos aí, pessoal. Então, um monte de coraçãozinho. Isso aí, adoro quando eu vejo cheio de coraçãozinho por aqui, que a gente sabe que vai poder levar essa missão pro maior número de pessoas ainda mais. E a gente tem essa vantagem hoje das redes sociais, né? Ó, mais gente do Rio Grande do Sul entrando, né? Mias, lá de alegrete. Ó, tamo aqui em peso hoje aqui com o Rio Grande do Sul. Tudo bem? Pessoal, vamos começar a conversar um pouquinho? Deixa eu só pedir uma coisa aqui, gente. Tem umas soluções naturais aí? Vamos testar. Só um minutinho, pessoal. Pra eu não perder aqui o ritmo, senão eu fico falando, falando, falando. E a gente tem uma horinha pra fazer hoje, né? E assim eu não me perco. Se não, eu quero dividir muita coisa. Olha só. Mais gente de Montenegro, olha. Canela. Gente, pra quem não sabe, eu sou de canela. Eu digo que eu sou de Gramal, eu sou de canela, viu, gente? Eu sou, olha que legal, Elaine. Da minha cidade natal. Olha só que legal. Ó, o Rafa entrando. Isso aí, pessoal. E vamos aumentar esses números de coraçõezinhos. Isso! Adoro esses coraçõezinhos. E tá já aí. Que bacana. E mandem aí, gente, uma flechinha para... Obrigada. Mandem aí uma flechinha pra quem vocês querem que acompanhe. A live vai ficar salva 24 horas. Então, se você quer que alguém assista, agora é a hora. Bom, vamos começar? Tô aqui com o meu difusor, gente. Quem não conhece, tá aqui o meu terapeuta pessoal. Sonho. Botei aqui minha laranja doce, que eu amo, gente. Dá uma energia, dá alegria. E vamos falar um pouquinho sobre as nossas soluções naturais. Isso aí, muitos coraçõezinhos, gente. Então, vamos lá. Nossas soluções naturais. Cris, como assim? O que são as soluções naturais? O que é do terra? O que são os óleos essenciais? Então, vamos começar analisando um pouquinho o que aconteceu nos últimos tempos na área da saúde. Antigamente, se usava muito o quê? Chás, óleos essenciais. A gente tinha várias alternativas. De algum tempo pra cá, algum bom tempo, claro. Quando a gente começou a recorrer muito a remédios. E na nossa mente, hoje, tudo se resolve com remédio, gente. Mas não é bem assim. Então, a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, ela já vai lá na farmácia e toma um paracetamol. Sentiu uma náusea, um enjoo, já vai lá e corre pra mais remédio. Sempre remédio, 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 remédio. E nisso, além de tudo, gente, a gente tá se intoxicando com shampoo, nós mulheres, com maquiagem, sim. E a gente não vai viver sem, né, gente? Então, maquiagem, shampoo, cremes, todos eles têm muito metais pesados. E quando a gente viu, a gente começou a se intoxicar. E agora, nessa linha toda, estamos vindo na contramão disso tudo, né? Estamos aí começando a olhar de novo pra comida orgânica. Se você hoje conversar com os nutricionistas, eles vão te dizer assim. Se tiver que fazer apenas uma mudança, uma mudança na sua vida, não precisa cortar, corte, ele traga o maior número de produtos orgânicos que você puder pra sua casa. Só que a gente tem que entender que isso também vai funcionar pra todas as outras coisas, não só para os alimentos. Se você puder ter shampoo, cremes, perfumaria, tudo isso, orgânico, vai ser muito melhor, gente. Perfume é um negócio que tem muito, muito parabeno, muito metal pesado. Então, a gente tem que tentar, pelo menos, diminuir. E essa é a proposta da Doterra, que a gente diminua até 80% disso, trazendo produtos, né? Trazendo, além dos óleos essenciais, mais de 200 produtos pra gente consumir no nosso dia a dia. Todos orgânicos e com base em óleos essenciais. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta ou comentários aí durante a live, por favor, eu adoro que participem, tá bom? Então, vamos lá. Então, medicina tradicional, o que que normalmente a medicina tradicional faz? Ela nos traz o quê? Um remédio. O remédio, o que que ele faz? Ele remedia. Ele trabalha nos sintomas. Se eu tenho dor de cabeça, o que que ele vai fazer? Ele vai resolver a minha questão da dor de cabeça. Mas a dor de cabeça nunca é uma dor de cabeça só. Normalmente, ela é o quê? Desidratação. Ela é algum problema de estômago. Ressaca. Outras coisas. Estresse. Várias coisas ocasionam uma dor de cabeça. E quando a gente usa o remédio, o que que acontece, gente? A gente mata o sintoma que é a dor de cabeça, mas não resolve a raiz do problema. E isso acaba sendo muito sério. Outra coisa que eu tenho conversado muito com o pessoal da área da saúde é a questão é a seguinte. Hoje, a gente é fatiado no médico, né? Tem o neurologista, o urologista, o endocrinologista. E nós só que não somos um todo. Nós somos seres holísticos. Nós somos físico e emocional. E ele precisa ser caminhado como um todo. Cada vez mais se fala muito de voltar ao clínico geral. Porque justamente, gente, pra gente poder trazer excesso de pensamentos, exatamente. Justamente pra gente poder voltar a entender que somos um todo. Eu não sei se vocês sabem, mas nos últimos meses me impressionou muito que eu fui aprendendo sobre várias coisas da área da saúde. Mas basicamente todos os nossos problemas são inflamação do nosso organismo, que vem de todos esses metais pesados, que vem desse químico que a gente usa no dia a dia, de tudo isso. E a outra questão é o intestino. Se você não tem muita inflamação no seu organismo e você tem o intestino funcionando bem, dificilmente você vai ter algum problema físico e emocional. Sim, gente, olha que loucura. Eu não sabia, mas 90% da serotonina e de outros hormônios que nos trazem felicidade estão no nosso intestino. Ou seja, gente, se você tiver com o intestino bom, você vai estar bem emocional. Se o teu intestino é preso, provavelmente você vai ter um... Você vai ter... A homeopatia? A homeopatia não, a homeopatia são a mistura. Os óleos essenciais são extremamente puros e eu vou falar sobre isso agora. Pelo menos os óleos da Doterra. Então, quando a gente trata do óleo essencial, quando a gente começa a usar os óleos essenciais, o que acontece? O óleo essencial, ele sempre vai trabalhar a parte física e emocional. Por exemplo, o hortelã-pimenta, que é um dos meus queridinhos, tá? Nós vamos falar bastante sobre ele aqui. É uma pena que a gente não pode dividir, porque o aroma dele é maravilhoso e traz muita energia. Ele é ótimo pra dor de cabeça. E quando você passa ele aqui, ele começa a vasodilatar e aí você passa aqui e inala. Ele vai abrir toda essa região. Ele também vai te diminuir a questão do estresse, vai te dar um up, uma alegria e uma energia. Automaticamente, ele vai trabalhar a tua parte física e emocional junto. E aí você começa a ter uma melhora muito, muito grande. Esse é o grande diferencial quando a gente fala de óleos essenciais. E, gente, isso não é novidade. Óleos essenciais se usam há muitos e muitos, mas muitos anos. Quer ver um exemplo? Gente, quando Jesus Cristo nasceu, o menino Jesus, ele ganhou três presentes. Vocês lembram disso agora? Então, vamos lá. Ouro, incenso e mirra. Ouro, vocês já sabem o que é. Incenso e mirra, gente, são óleos essenciais. Mas, olha o poder que era, o presente mais nobre que se dava naquela época. E a gente volta, a gente resgata. O que a Doterra está fazendo, ela não está criando, ela não produz algo novo. Mas, sim, ela tem uma logística perfeita para trazer o que a farmácia da natureza, o que a natureza tem de melhor para nos dar. E a gente vai falar um pouquinho desse diferencial. Falando agora para vocês exatamente, explicando o que é um óleo essencial e por que ele é tão poderoso. Vamos pensar numa laranja, já que eu estou falando aqui do cheirinho de laranja. Quando você corta uma laranja, normalmente a gente corta a laranja, espreme o suco e toma o suco. Delícia! Tem muita vitamina, tem muita coisa bacana lá. Mas, na casca, gente, na casca tem micromoléculas extremamente voláteis, onde estão todo o poder de proteção daquelas plantas. E aquilo lá protege demais, porque protege da invasão o tempo inteiro de fungos, de forças externas. E é ali que estão todo o poder. E por serem extremamente voláteis essas moléculas que tem no olhinho, sabe aquele olhinho, você já sabe quando você vai descascar a laranja, que sai um olhinho, às vezes escapa até no nosso olho? Então, aquilo é de lá que tem essas moléculas, nesse óleo essencial. Quando ele é extraído, gente, e a gente usa ele, seja como inalação, seja inalando assim, ou uso interno, tópico ou interno. No caso da dor de terra, sim, temos a ingestão, tá? Só no caso da dor de terra. Quando a gente faz isso, só pra vocês terem uma ideia, em 20 segundos aquilo ali já alcança o nosso cérebro. Exatamente! Olha que loucura! Em 3 minutos ele está na nossa corrente sanguínea. E em 22 minutos está em todas as células do nosso organismo. Como assim? Exatamente! E por ser extremamente volátil, ele entra, ele penetra na célula e começa a agir ali. Então, essa é a importância de você saber escolher um óleo essencial de grau terapêutico e puro, porque senão você pode estar fazendo efeito contrário. E aí, poucos óleos são realmente considerados puros pra isso, tá? Então, quando vai penetrando, por exemplo, o lemon, que é um desintoxicante natural, ele penetra na célula e começa a fazer uma desintoxicação. E aí, quando as células se multiplicam, elas se multiplicam desintoxicadas. Olha que incrível, gente! É muito poderoso, sim! E falando aqui do zenguete, do peppermint, Só pra vocês terem uma ideia, gente, uma gotinha desse óleo equivale a 28 xícaras de chá. Olha que poder, gente! É muito, muito, muito poderoso e muito concentrado. Então, quando se fala de óleo essencial, sempre menos é mais, tá bom? Agora, falando um pouquinho da diferença dos óleos do Terra. Qual que é a diferença? Os óleos da do Terra, hoje, pra vocês terem uma ideia, gente, é uma empresa americana, mesmo com esse nome, significa dádiva da Terra, ou seja, presente da Terra pra nós. A do Terra já tem 11 anos de mercado, tá? Os fundadores da do Terra, entre eles, são sete. Um deles é o médico, vai estar com a gente na convenção, semana que vem, em São Paulo, o Dr. Hill, especialista, vai falar até um treinamento sobre as emoções, né? Que a gente trabalha muito forte sobre as emoções. E quando a do Terra veio a esse mercado, e o Dr. Hill falou, nós vamos ter que ter a melhor empresa de óleos essenciais do mundo. A gente precisa garantir o grau de pureza pras pessoas. Como nós vamos fazer isso, gente? O que que eles pensaram? Eu vou extrair, tá, das plantas no seu habitat natural. Então, por exemplo, o lemon, que é o nosso limão siciliano, ele é extraído da onde? Da Sicília, na Itália, onde ele tem a melhor qualidade de solo pra aquela planta, né? O hortelã-pimenta que nós falamos, a origem dele é nos Estados Unidos. Então, onde tem a melhor? O frankincense, o nosso olíbano, gente, ele vem da Somália, o país em guerra, tá? O maior país em guerra do mundo, gente. É uma loucura lá. E a do Terra é a única empresa que consegue extrair esse óleo da Somália. Quase todas as empresas trabalham com ele, extraem do Catar. A diferença de poder, de força, até 60% mais potente que os outros. Então, você começa a trazer muita força e muita qualidade. E como eles atestam isso, gente? Como eles conseguem atestar que os olhos deles são puros? Por lote, todos os olhos são testados em laboratório dentro da do Terra, nos Estados Unidos, e testados externamente em laboratórios fora da do Terra, que não são da do Terra, que é da Terra, paga pra esses laboratórios fazerem o teste pra eles. E olha que bacana, então você tem 100% de garantia que toda vez que você consome um óleo essencial da Terra, aqui só tem óleo essencial. Então, isso só vai trazer qualidade pra sua vida. Por isso, os nossos olhos podem ser usados de três maneiras. Uso aromático no difusor. Ou assim, eu gosto muito de usar assim, ó. Uso tópico que é passando na pele, tá? E no caso da do Terra, gente, só no caso da do Terra, por ingestão. A única empresa liberada para ingestão no mercado brasileiro pelo governo, tá? Porque é a única que realmente conseguiu provar o seu grau de pureza, certo? Então, tá aí, pessoal. Aqui é um resumo bem básico do que que é um óleo essencial, do que que é um óleo essencial da Terra, qual a nossa diferença, tá? E aí, agora eu vou perguntar. Todo mundo na vida quer melhorar alguma coisa, né? Principalmente na área da saúde, não é, gente? Isso é muito fato, é real. Então, eu vou pensar o seguinte, né? O que que você gostaria, você que tá em casa agora, gostaria de melhorar na sua saúde? Você gostaria de sentir menos o quê? Menos cansaço? Menos irritado? Menos... Vamos lá, gente. Pensem aí o que que você gostaria de sentir menos. E alguém já botou assim ali, o menos irritado ou menos cansada. Agora, o que que você gostaria de sentir mais? Eu quero ter mais energia, eu quero ser mais alegre, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais focado, né? Eu quero ser menos distraído. Então, assim, tem menos ansiosa, exatamente. Emocional, gente, é um dos que mais atacam, que mais afetam, né? A gente tem acompanhado aí muitas reuniões pelo Brasil inteiro, conversado com muita gente. E o que a gente percebe é que os adultos estão com problemas emocionais e as crianças com problemas respiratórios. E aí, mamãe, já imaginou você poder tratar os seus filhos com mais saúde, dando produtos naturais ao invés de remédio pra eles? Sim, você tem essa possibilidade e é muito impactante. Exatamente, pode ser menos peso também. Tô nessa. Por sinal, hoje eu comecei uma dieta muito legal aqui com os olhos ainda, tá? Eu vou testar em mim, depois eu vou dividir com vocês sobre o que que eu tô fazendo. Tô montando ali com a Jaque, né? A gente já fez uma live com ela. Eu vou testar várias dicas que ela fez. Hoje eu tava conversando com ela e vou dividir com vocês pra quando chegar no verão, todo mundo no shape. E o melhor de tudo, no shape com saúde, sem precisar fazer nenhuma besteira. Dor de cabeça, Rafa. Nós temos peppermint, nós temos deep blue. E uma coisa muito importante, gente. Normalmente, quando a gente pensa em remédio, a gente pensa num remédio porque a gente pensa no sintoma. Quando a gente fala de óleo essencial, o bacana é você ter um estilo de vida com esses óleos essenciais. Implementar alguns deles, tá? No seu dia a dia. Porque aí você vai começar a alinhar o seu organismo. Eu falo por mim. Quando eu comecei a usar os olhos da Doterra, eu pensei, gente, mas não tem problema de saúde nunca. Não fico doente. Aí eu descobri que não. Eu só não ficava doente. O que não quer dizer que eu era uma pessoa saudável. Na medicina brasileira, tá? Na medicina brasileira, desculpa. Na medicina ocidental, nós temos a visão de que não estar doente é saúde. Mas se a gente pegar a medicina quântica, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, essa medicina mais antiga e mais poderosa, nós falamos que saúde é muito mais. Saúde é uma construção de física e emocional. E isso é muito importante. E aí eu comecei a implementar os olhos no meu dia a dia. Eu fiquei menos ansiosa. Eu comecei a dormir com qualidade. O meu intestino melhorou muito. Então, eu consegui fazer coisas incríveis. Fiquei mais focada. E isso me trouxe resultados. Tanto na vida pessoal, quanto na vida financeira, muito bons. Hoje, eu me considero uma pessoa saudável. Antes, eu não me considerava. Agora, eu me considero uma pessoa saudável. E isso através de um estilo de vida que eu tenho hoje com os olhos essenciais. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou começar a falar aqui dos dez principais. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. Cadê o seu? Quarenta minutos. Ah, dá tempo aqui de sobra. Então, vamos lá, gente. O primeiro óleo essencial que eu vou falar foi justamente a minha primeira experiência. Assim, muito, 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 muito impactante pra mim. Foi esse óleo aqui, tá, gente? Só pra vocês entenderem. O lêmon, gente. Quando eu conheci os óleos essenciais, eu tinha acabado de passar... Sobre a ingestão. Então, na verdade, Stephanie, existe sim. Quando se trata da do terra, sim. Inclusive, existem vários médicos que autorizam, tá? Agora, realmente, isso aqui é só especificamente para os óleos da do terra. Por isso, tem que ter muito cuidado. Sempre que eu falo aqui, eu falo que eu vou falar sobre dicas sobre o óleo da do terra, tá? Fica bem tranquilo. Isso já existe. E quem não quiser, não precisa tomar. Mas já existe, sim, estudos, muitos estudos, inclusive publicações científicas bem sérias sobre isso, tá bom? Só que a única coisa é que você tem que garantir o grau de pureza. E hoje, no Brasil, a única empresa que tem esse selo de garantia é a do terra, tá? Então, vamos lá. Falando aqui do lêmon. Como eu falei pra vocês, quando eu comecei na do terra, eu estava fazendo um tratamento hormonal. Então, gente, estava bem retinho, estava retendo o líquido demais. Aí, eu brinco, né? Eu sempre falo que mulher não engorda, mulher incha. E é verdade. Não concorda, mulherada? Exatamente isso. E aí, o que acontece? Comecei, né? Peguei o meu kit, confesso pra vocês. Eu não entendia nada de óleo essencial, mas eu entendia que eu tomava limão espremido todos os dias de manhã. E confesso pra vocês que, ô preguiça que eu tinha de espremer. Mas tudo bem. Aí, eu olhei aquele meu kit, lembro. Então, pensei comigo. Lêmon, limão siciliano. Hum, já sei o que eu vou fazer. Ao invés de usar o meu espremer o meu limão de manhã, eu vou pegar algumas gotinhas na água. Bem mais fácil, não é? É exatamente isso, tá? Que eu fiz. Pinguei duas gotinhas e eu tomo muita água de manhã em jejum. E, gente, eu vou falar uma coisa que foi o que aconteceu comigo. Tem pessoas que não vão ter isso. Tem pessoas que vão melhorar, mas comigo foi incrível. Por causa dessa retenção, eu estava muito intoxicada e ele fez um detox natural no meu organismo. Porque é o que ele faz. Eu eliminei três litros, três litros de água do meu organismo em sete dias. Gente, agora eu vou dizer. Tem como, é incrível. Foi um resultado incrível. A minha, eu murchei. Eu fiz assim, ó. E até hoje, todos os dias de manhã, eu tomo um cítrico. Tá? Justamente pra fazer essa desintoxicação contínua. Pro meu organismo tá sempre limpo, sempre desintoxicado. Então, esse aqui é uma paixão pra mim, tá? Ele é ótimo pra isso. Ele é ótimo pra também ajudar nas questões de colesterol. Porque ele ajuda a eliminar. Então, tudo isso. E vai ao longo do tempo te ajudar também a eliminar aquelas gordurinhas, tá? Então, é muito bacana. Claro que não tem milagre. Tem que fazer dieta, tem que fazer coisas juntos. Mas ele é maravilhoso pra você fazer uma desintoxicação. É o primeiro que eu indico assim que você começa a usar os óleos essenciais da Dutera. Tá bom? Então, vamos agora falar do... Gente, peraí que... O que eu... Aqui. Lavanda. Outro queridinho meu. Gente, vou contar pra vocês. Eu nunca na vida dormi direito. Sempre foi sono um problema sério pra mim. Por quê? Porque quando eu era criança, eu era aquelas meninas tão animadas. Eu achava que a vida era tão boa. Então, eu não queria dormir. Aí, eu fiquei adolescente, continuei tendo meu problema, achando que a vida era muito boa e não queria dormir. São novo, mas tô gostando. Que bom, né, minha? Você vai gostar cada vez mais. Quer ver quando você começar a usar. E aí, eu fiquei apaixonada. Eu tomo, Liza, Lisiane, com água, tá? Um copo de água bem cheio e eu pingo uma, duas gotinhas. Máximo três de manhã. A gente pode fazer um cálculo médio de uma gota pra cada 20 quilos, ok? E aí, o lavanda, gente, foi o quê? Me falaram que ia melhorar muito a qualidade do meu sono. Por quê, gente? Só pra vocês terem uma ideia, ele ajuda a gente a produzir a melatonina naturalmente. Olha que incrível. Pra algumas pessoas, ele vai fazer a indução do sono. Pra outras pessoas, o que ele faz é simples. Não, obrigada. O que ele faz... É melhorar a qualidade do sono, tá? Tem gente que ele consegue fazer os dois e tem pessoas que ele melhora a qualidade do sono. Gente, olha que incrível. Todos os dias da noite, ele ou alguma outra sinergia que tenha ele, está no meu difusor. Eu uso ele pra outras coisas também, tá? Só pra vocês terem ideia. Esse óleo aqui é muito, muito, muito poderoso. Ele tem muitas coisas além disso tudo. Se durante o dia você está muito ansioso, está precisando entrar aí... É... Tá... Tá... Sabe aquela sensação? Tudo, 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 parece que tá tendo a estar cardíaco de tão ansioso. O que que você vai fazer? Você vai inalar ele e passar na região. E na mesma hora vai dar uma acalmada. Cris, vai me dar sono? Não, não deve te dar sono. Porque você precisa, vai te acalmar, tá? Pressão alta também, ele ajuda a dar aquela baixada. Ele dá um suporte bacana. Pra pele, mulherada. Ele regenera a pele. Ele é maravilhoso pra pele, tá? Inclusive, coloquem aí no creme pra pele. Eu coloco em todos os cremes. Eu hoje, na verdade, só uso cremes neutros ou óleo de coco. E sempre tem lavanda tanto pro corpo quanto pro rosto, tá? Eu sou apaixonada por esse óleo. Ele ajuda a produzir também o colágeno naturalmente. Ele induz a produção do colágeno. Assim como a melatonina. Se você induzir a produzir naturalmente, é muito melhor. Tudo aquilo que o nosso organismo nos dá, que a gente tem e que é induzido a produzir em mais quantidade, é muito melhor do que algo sintético. Vocês não concordam comigo? E ele é ótimo em casos de queimadura, gente. Imagina, já aconteceu comigo. Queimei, deu ruim, passei. Na hora que você passa, já alivia demais a dor. E depois ele e o melaleuca, vocês fazem aí alguma coisa... Vocês fazem a regeneração nos próximos dias. E rapidinho, gente. Eu já vi coisas incríveis. Rapidinho. E você consegue ter um resultado muito bom. Outro óleo, gente, que eu amo, já falamos dele um pouquinho aqui, é o peppermint. O peppermint, gente, ele é um vaso dilatador. Lavanda vai ajudar bastante, tá? Lavanda e salubele, quem me pediu aqui sobre as rosáceas. Tá bom? Ai, olha que legal. Peppermint, gente. O peppermint... A gente já falou um pouquinho dele. Uma gotinha equivale a 28 xícaras de chá. Olha só, gente. Rosácea se tratou dois meses com a dermatologista. Dois dias usando lavanda, desapareceu. Exatamente. Inclusive, ele é ótimo pra picada de mosquito. Tudo que você pensar em acalmar. Picada de mosquito, urticária, tudo. Ele é maravilhoso. Isso aí, gente. Adoro quando vocês dividem aí o depoimento de vocês comigo, tá? Isso é muito bacana. Podem dividir aí. Se eu conseguir, eu vou passando. Então, o hortelã-pimenta, ele é um vaso dilatador. Sinusite, dor de cabeça, enxaqueca, enjôos. Pra dar aquele up durante o dia. Eu acordo de manhã. Eu amo acordar de manhã e esfregar. Eu brinco porque parece que ele é furo, assim. Abre tudo. E já oxigena o meu cérebro naquele mesmo momento. E eu já fico com outra energia, outro pique. Porque o meu dia é completamente diferente. Quando eu uso ele já no começo do meu dia, tá? Eu uso ele várias vezes ao dia. No verão, inclusive, gente. Eu brinco que ele é um ar-condicionado portátil. Porque dá aquele mal-estar. Eu pego e inalo ele. E eu adoro passar aqui, assim, ó. Aí começa a refrescar, dá aquele up. Então, se você tiver aí com a pressão um pouco baixa do calor. Por causa do mal-estar. Pode usar ele, que é maravilhoso. Ele também é divino para o intestino, gente. Inclusive, o médico da Yasmin Brunet, quem quiser, procura ali nos meus destaques. Ele recomendou. Ela tem síndrome do intestino irritável. Ele recomendou esse aqui. É maravilhoso. Você pode ingerir na água. Pode tomar durante o dia. Bem refrescante, tá? Olha que delícia. Também é bom para passar no couro cabeludo. Para vasodilatar o couro cabeludo e ajudar a crescer o cabelo. Então, assim, esse óleo tem mil e umas utilidades. Gente, com chocolate fica uma delícia. Deu ruim, né? Gente, eu estou fazendo, mas acontece que tem as coisas boas também aqui. Ele com chocolate fica divino. A minha mãe faz um bolo de cacau com ele, que eu sou enlouquecida. Você dá para fazer muita comida boa com óleo essencial, viu? Então, graça. O óleo de lavanda, em específico, sim, pode ser passado puro. Mas é sempre muito bom você usar um óleo carreador como esse aqui, tá? Que é o nosso óleo de coco fracionado. Porque ele vai ajudar também a economizar. Por incrível que pareça, as pessoas acham que, ah, mas eu vou gastar com óleo carreador. Não. Como o óleo é extremamente volátil, o que acontece, gente? Se você passa e não tem um carreador, muitas vezes você vai perder um pouco do óleo. Que ele vai, não vai ser absorvido pela pele. Com o óleo carreador, ele é absorvido mais rápido. Sem contar que você põe lá duas gotinhas com uma colher e consegue espalhar bem mais. Então, vale muito a pena você ter o seu óleo carreador, tá? Toda vez que eu, quando eu vou fazer algum cadastro, alguma inscrição de um membro preferencial, eu sempre sugiro ele ter o óleo carreador. Crianças não podem ingerir e crianças, na maior parte dos óleos essenciais, tem que usar óleo carreador, tá? O lavanda não, mas no restante, quase todos, deve-se usar o óleo carreador pra diluição, tá bom? E aí, gente, olha que legal. Pra quem quiser, tá? Já vou deixar aqui uma dica. Até falo disso no meu e-book, tá bom? Esses três olhinhos juntos aqui, ó, formam um anti-alérgico natural. Então, quem tem rinite, que tem qualquer alergia, você pode trocar. Eu, outro dia, fiquei com o olho inchado por causa de uma alergia a esmalte. Eu pinguei uma gotinha de cada um deles, sublingual, 15 minutinhos, meu olho voltou ao normal, tá? Então, tá aí uma coisa muito, muito bacana. Vamos falar um pouquinho ainda do melaleuca, gente. Eu vou falar primeiro dos básicos, depois eu vou entrar nas nossas sinergias, tá bom? O melaleuca, gente, é um óleo que tá bem alto agora, na moda, né? Ele é ótimo pra questões de quem tem problema de fungo na unha. Tudo que você pensar em um fungo, ele é maravilhoso. Aqui em casa, a gente gosta de limpar os armários com ele. Agora tá acontecendo, gente, uma crise incrível de... Surreal, eu tô vendo, pelo menos lá em São Paulo, de ter sol. Exatamente. Quais são os três juntos? Aqui, Rafa, lemon, lavanda e peppermint. Se for usar no difusor, gente, esse é antialérgico, quatro gotinhas de cada. Se for usar sublingual, passo aqui de novo. Lemon, lavanda e peppermint, tá? Se for usar sublingual, gente, é uma gotinha de cada no difusor quatro. Ah, Cris, eu não tenho difusor e o meu filho tem rinite e ele é pequenininho. Pega uma gotinha de cada num paninho e faz ele ficar cheirando quando ele tiver com crise de rinite. Vai ajudar bastante. Mas, gente, o ideal, sim, é você ter um difusor lembrando da importância do ultrassônico. Isso aí, gente, coraçãozinho. Põe muito coraçãozinho aí pra ir pra todo mundo. Esse óleo aqui é muito especial, gente. Eu vou falar por quê. A minha mãe, quando eu comecei a trabalhar com a do Terra, quase infartou. Falou, lá vai minha filha virar curandeira agora. Ela não acreditava nos olhos essenciais. Isso aí, cheio de coraçãozinho. E aí, gente, o que que aconteceu? Ela, eu tinha que provar pra ela que eles eram poderosos, exatamente, né? Não tem nada que dê mais crença nas pessoas do que o próprio resultado. A minha mãe hoje é a louca dos olhos, tá? E aí, olha que legal. Esse óleo essencial aqui, o melaleuca, a minha mãe tinha levado um tombo muito feio. Ela caiu da escada, foi o maior susto na casa do meu irmão. E aí, ela fazia três meses que ela tava com uma ferida que não cicatrizava por nada, gente. E o que que ela fez? Eu peguei, quando eu tava ali com o meu kit, né? Que eu olhei pro lemon, eu olhei esse aqui, fungicida, antisséptico. E aí, eu pensei, é agora que eu vou testar esses óleos essenciais. Eu fazia uma compressinha de água, num algodão, água e o melaleuca. Até surgir hoje o óleo de coco, tá? E passar em volta. Eu não sabia como fazer, na época eu fiz assim. Em 15 dias, gente, 15 dias, depois de três meses, usando antibiótico, passando antibiótico, ela tinha tentado de tudo, nada resolvia. Em 15 dias, ela estava com a perna linda. Linda. E aí, a minha mãe começou a acreditar nos óleos essenciais. E hoje, ela é a louca dos olhos. Ela é apaixonada. A minha mãe, eu brinco, ela já quase tentou overdose com a essencial. Brincadeira, mas uma época ela estava tomando até um pouquinho demais. E a gente conversou pra ela dar uma diminuída. E hoje, ela usa aí com muito, muito carinho. Ela é apaixonada. Já conseguimos aí tirar muitos remédios do dia a dia dela, gente. Mas não foram poucos, foram muitos. A gente conseguiu diminuir em 40% a quantidade de remédios que ela estava usando no dia a dia. É muito especial pra mim. Eu vou aproveitar e vou falar de um desses, né? Poder trazer tanto resultado pra sua família é algo realmente muito especial. Sim, você pode usar no cachorro. Lembrando, gente, que é uma gota pra cada 20 quilos. Então, se teu cachorrinho pesar muito, 2, 3 quilinhos, tem que diluir bastante, tá? Como eu usei o óleo na minha mãe, fazendo com pressa. Mas você, se tiver alguma ferida, você pode passar ao redor da ferida. Inclusive, ele é ótimo. Eu estava falando do tersol, né? Quem tiver com conjuntivite ou tersol, eu sugiro ele e o hongard pegar os dois e passar aqui em volta, tá? Em volta do olho, gente. Não no olho. Nunca se usa óleo essencial dentro do nariz, dentro do ouvido ou dentro do olho. Sempre em volta. Ele também é ótimo pra dor de ouvido. Boa lembrança. Dores de ouvido você passa também em volta. Gente, eu tenho relatos incríveis sobre dores de ouvido que melhoraram por causa do melaleuca, tá? Então, é ótimo pra isso. Voltando a falar da minha mãe. Minha mãe usou durante 20 anos pantoprazol e omeprazol. Sim. Bem sério isso, tá? Inclusive, se vocês consultarem os médicos, vocês vão ver que esse não é um remédio pra uso recorrente. Tanto que depois de um tempo ele perde a qualidade. Mas a minha mãe estava usando. E aí, ela parou de usar esses óleos essenciais ou esse remédio por causa desse aqui, ó. Gente, eu não tiro remédio de ninguém. Já quero deixar isso aqui bem claro. Quem tira é médico, tá? Eu crio um protocolo. Eu criei um protocolo pra minha mãe. Que a partir do momento em que ela criou a crença através do melaleuca ela começou a usar. Pra sinusite crônica tem várias opções, gente. Principalmente pra permitir o próprio Zengest. Você pode passar ele ao redor dos olhos. O próprio Zengest. Esse do estômago aqui, ele é ótimo pra sinusite. Tá bom? E aí, ao redor, tá? E inalação. O Zengest, gente. A minha mãe começou a usar ele todos os dias durante um mês. E hoje ela só toma de vez em quando, tá? Ele é pra tudo que for relacionado com gastrointestinal, gente. Então, sei lá. Todas as coisas que você tem em relação a isso, ele é um excelente suporte. Eu adoro uma gota pra cada 20 quilos. Esse é o ideal, exatamente. Eu amo usar esse óleo essencial aqui, tá? Para limpeza do intestino. Como eu falei, gente. Hoje eu cuido demais do meu intestino. Porque eu sei a importância dele na minha vida. Então, eu cuido muito dele. E aí, eu faço de vez em quando uma limpeza de intestino com ele, tá? Eu uso ele e o lemon todos os dias de manhã durante uns 20 dias a cada 3, 4 meses, tá bom? E eu quero começar agora. Eu tô fazendo uma limpeza. Já vou aproveitar e falar aqui, ó. Com dois olhinhos que é... Eu tô fazendo, disparacitando o meu organismo pra poder fazer uma dieta, tá? Isso aqui é muito legal. Vou dar essa dica aqui hoje pra vocês que eu comecei a usar. Que a Jaque me passou. Que é disparacitar o organismo. Em 3 meses consegui tirar um faixa preta tomando e lavando apenas duas gotas. Que demais, vem? Que legal. Bom, então vou falar sobre esses dois aqui. Que eu tô usando ele pra disparasitar. Um deles é muito bom, que é esse aqui. Quando você faz isso, você começa a preparar o seu organismo. Por exemplo, né? Eu quero fazer uma dieta agora. Eu vou preparar o meu organismo pra poder... Ele extrair o máximo de nutrientes dos alimentos que eu der pra ele. Alimentos saudáveis. E também limpar. Então, como que eu vou fazer isso? Guardo o lemon e zengueste em jejum? Eu não faria. Em jejum eu só botaria o lemon. E depois do café da manhã eu botaria o zengueste e o yongard. Porque senão pode dar uma sensação ruim que eu acho que não vale a pena. Em jejum eu só recomendo o lemon. É pelo menos como eu tomo, tá? E aí eu tô tomando o quê? 10, 7 dias eu vou tomar esses dois óleos juntos, tá? Eu vou falar primeiro do orégano. O orégano, gente, ele é um antibiótico natural poderosíssimo. Eu mesmo já consegui recorrer quando eu tive uma cistite e não precisar usar nenhum antibiótico tomando ele, tá? Gente, ele é a minha primeira opção. Não quer dizer que eu não vou usar o remédio, mas eu evito usar. Então, toda vez que eu precisar de um antibiótico, eu recorro a ele, tá? Ele também, na parte emocional, é o óleo do desapego, gente. Olha que maravilha, eu brinco pra mulherada, quando vocês forem arrumar o armário, passem esse óleo. Quando forem usar na pele, gente, uso tópico, crianças não podem ingerir. Então, diluam ele com o nosso óleo de coco fracionado e passa na sua linha do pé, tá? Vai ser incrível pra muita, muita coisa, ó. A Josi usa direto no filho dela que eu sei e eu amo. E agora eu tô fazendo essa desparasitação sete dias com o orégano e agora com outro óleo que eu amo, que é o On Guard. O On Guard, gente, é paixão na minha vida. Eu cada vez amo mais esse óleo aqui, tá? Ele é pra imunidade. Se você quer aumentar a sua imunidade, esse aqui é o óleo essencial que você tem que usar. Pode ser usado de manhã. Esse até pode ser usado junto com o lemon e o jejum, tá? Eu prefiro só realmente usar o lemon. Tudo pra não sentir nem algum mal estar que às vezes dá. Eu tô tomando uma gotinha dele e duas de uma gotinha de orégano e duas dele na cápsula pra desparasitar, tá? E começar essa minha dieta com mais força. O On Guard, gente, ele é o protetor, né? Como diz aqui, é o óleo guardião. Então, ele vai botar nossa imunidade lá em cima. Ele vai trazer muita energia. E, gente, pasmem, olha que legal. Ele também é um germicida. Ele é usado em salas de cirurgia pra eliminar, tá? Os riscos de contaminação. Aqui em casa, a gente faz limpeza de banheiro com esse óleo aqui. Eu adoro limpar a cozinha com lemon e o banheiro com On Guard e melaleuca, tá? Ele que eu falei que você passa junto com melaleuca quando você tem conjuntivite ou ter sol. Elimina muito rápido. E, além de tudo, gente, ele é o protetor das energias negativas, alheias. Eu sempre uso ele. Quando eu vou encontrar muita gente, eu ponho ele no meu umbigo. E, gente, é muita diferença quando eu uso e quando eu não uso. Ele me protege das energias alheias, tá bom? Esse é um óleo muito, muito poderoso. Quanto tempo a gente tem aí, gente? Que horas são? 20 minutinhos? Ai, vai dar tempo. Que bom. Começando a ficar mais habilidosa. Agora eu tô aprendendo a falar menos. Ou talvez mais rápido. Brincadeira, pessoal. Eu vou falar agora pelo queridinho das mamães. Eu não sei quem assistiu a live de domingo. Infelizmente, deu ruim, né? Tava bem ruim a internet. Mas a gente falou muito sobre esse óleo aqui, que é o Brief. O Brief, gente, tudo que você pensar... Olha que legal. O On Guard como perfume. Já algumas pessoas me disseram isso. E ele é muito gostoso mesmo, né? Minha mãe faz um bolo delicioso com ele. Mais um. Esse aqui, gente. Tudo que você pensar em sistema respiratório tá aqui. Uma sinergia dos principais óleos pra respiração, tá bom? Qual da energia... Pra evitar a energia negativa, On Guard, Rafa? Esse aqui, ó. O óleo guardião. Ele é maravilhoso. Passa no umbigo, você vai ver que diferença faz quando você for encontrar mais pessoas. Infelizmente, as pessoas passam as energias dela pra gente e a gente acaba absorvendo. Então, quem trabalha com muitas pessoas... Orégano não. O On Guard. O orégano, ele é um antibiótico. Lembrando, gente, nunca usem um orégano puro, tá? Por favor. Que dá ruim. Tá bom? Brief. Tá? O Brief, gente... Ó. Esse aqui é o óleo da energia. Que protege a gente das energias negativas. On Guard. E, né? Aqui o Brief. Então, tudo que você pensar em sistema respiratório. Gente, eu fiquei sabendo de um caso essa semana. Conheci uma pessoa um mês atrás em São Paulo. E ela disse que se eu conseguisse fazer o marido dela parar de roncar, eu melhorava a vida dela. E deu certo. Eu sugiro sempre assim. Pra quem tem... Ronca por causa de problemas respiratórios. Tem N problemas que levam ronco. Mas se for só de problema respiratório, passa aqui, ó. E usa no difusor. A pessoa não vai roncar, gente. É impressionante. Porque abre assim, ó. A narina dela. É maravilhoso. Então, tudo que você pensar em sistema respiratório. O Brief. Asma. Gente, eu tô cansada de ouvir depoimentos de pessoas que largaram a bombinha ou corticoide. Principalmente crianças. Por causa desse óleo. Eu não tenho problema respiratório e eu uso ele todo dia, à noite, no meu difusor. Porque se eu estou tratando a minha respiração, eu vou estar dormindo melhor. Então, tá aqui, gente. Ele tá sempre comigo, meu melhor amigo já. Tá bom? No orégano, no óleo pra salada? Sim, Cacá. Dá pra colocar. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um azeite teu, que tu já tenha, tá? Cheio. E você vai colocar duas gotinhas. Testa, vê se não ficou muito forte. E aí você pode usar. Tá bom? É ótimo. Até pode temperar com lemon também. Lemon fica ótimo pra salada. Cardamomo também. Isso é muito legal. Você usar os óleos essenciais na sua alimentação também. Ajuda a melhorar esse estilo de vida saudável que você tem. Orégano tem que usar com óleo carreador? Sim, sempre. O orégano é um óleo que você não pode usar puro. Ele queima, tá? Então, ele é poderosíssimo, mas tem que ser usado com cuidado. Gente, Deep Blue. Pensa num óleo que eu amo. Cara, eu sou um pouquinho distraída. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Juro pra vocês. É de quem estiver aí do outro lado rindo da minha cara, tá? Eu sou só um pouquinho distraída, um pouquinho atrapalhada. Então, eu sou uma pessoa que eu me bato. Outro dia eu fechei a porta do meu carro com meu dedo dentro. Quem nunca fez isso? Todo mundo já fez isso na vida. E eu fiz isso. Ela tá até rindo aqui de mim aqui no frente. E eu fechei assim ainda. Gente, quando eu tirei meu dedo, a Ana Carolina tava com medo. Meu dedo tá desse tamanho. Começou. Eu não ria. Quem não riu é porque já passou por isso. Gente, meu olho, meu dedo começou a ficar desse tamanho. Começou a ficar roxo. E eu cortei aqui, tá? Aí, na mesma hora, tá? Eu lembrei do Deep Blue e comecei a passar. Nossa, esse aqui até tá acabando. Já tenho que botar um novo aqui. Eu passei rapidinho no meu dedo e eu passei nessa hora. Eu passei melaleuca na ferida e passei o Deep Blue. Eu passei três vezes naquele dia, três vezes no outro. No domingo já não tinha mais nada roxo e nem inchado. Segunda-feira nem doía mais. Gente, juro. Se eu tinha que ter uma foto do antes, na hora começou a inchar e ficar preto. E rapidamente eu resolvi. Exatamente. Deep Blue, gente, é pra dores, artrite, atrose. Tudo que você pensar em dores musculares, em dores de articulações, isso aqui vai ajudar muito. Ele junto com a Copaíba, gente, é algo incrível. Até lembrei, pós e pré-treino, tá? É bom passar ele. E aí, gente, falando de atletas, esse aqui é o trio pros atletas. E o Copaíba também, tá? Copaíba pra todo mundo, né, gente? É um anti-inflamatório poderosíssimo. Mas esses três aqui, os azulzinhos. Deep Blue pra parte muscular, antes e depois do treino. O Brief pra você melhorar a sua qualidade respiratória, tá? Durante os treinos. E, gente, Peppermint. Peppermint pra dar aquela energia pré-treino. Eu tenho dado essa dica aí e os personagens estão amando, gente. É muito, muito bom. É muito poderoso. Por último, gente, por último. Mas não menos importante. Muito pelo contrário. Eu tenho esse poderoso aqui, ó. Nosso olíbano ou frankincense. Ou também conhecido como incenso. Sim, gente. Esse olhinho aqui mudou a minha vida. Eu brinco que eu virei um Buda. E quem me conhece sabe que é verdade. Simplesmente ele mudou o meu emocional. Eu não sofria de nada, como, sei lá, talvez ansiosa. Por ser uma pessoa, eu sempre fui ansiosa. Talvez seria esse o meu problema emocional. Mas, gente, eu... Cólica ajuda muito o Lavanda e o próprio Zen Guest, tá? Dentro desses dez que eu tô falando aqui. Daí a gente tem outros, mas ajuda muito o Lavanda e o Zen Guest. Gente, aí eu vou contar desse aqui e deixo aberto pra perguntas, tá bem? Você pode passar no local de forma tópica. Vou explicar esse aqui e depois eu deixo aberto pra perguntas até a gente terminar, tá bom? Frankincense. Gente, esse óleo é amor puro, tá? Ele vai até a glândula pineal. Eu uso ele todos os dias. E ele chega lá e limpa essa glândula. Pra quem não sabe, a glândula pineal, gente, ela simplesmente rege todas as nossas emoções, todo o nosso foco, tudo isso. Ela nos centra completamente. E hoje ela é super intoxicada por tudo isso que a gente usa. E eu comecei a usar isso aqui. Em três dias eu comecei a perceber que eu acordei com mais energia, mais disposição. Eu trabalhava melhor, eu produzia melhor. Com uma semana eu comecei a perceber que eu me irritava muito menos com as coisas bobas do dia a dia que costumam nos irritar muito, né? E é impressionante. Hoje, há mais de dez meses usando esse óleo, eu sou outra pessoa. É impressionante. Ele me trouxe inteligência emocional. Eu brinco, inclusive, que ele é inteligência emocional em frasco. Sim, foi isso que ele fez pra mim. Esse óleo aqui, eu passei, eu perdi um voo essa semana. Segunda foi? Segunda-feira eu perdi um voo e, gente, eu não briguei com ninguém, nem eu acreditei. A briga, a culpa não foi minha. E eu consegui conversar com as pessoas pra resolver de maneira muito civilizada. E eu fiquei bem impressionada porque em outros tempos eu teria matado cinco até chegar o guichê e matado mais dois. Então, realmente, esse óleo aqui mudou a minha vida. Além de tudo, gente, ele regenera as células. Então, ele te previne de tudo que é doença degenerativa e ajuda também a melhorar a qualidade de vida de pessoas com Parkinson, Alzheimer e tal. E ele é muito usado em questões pra ajudar também a qualidade de vida dos autistas. Esse óleo aqui é muito, muito, muito poderoso, tá? Gente, eu, se você me perguntar qual óleo eu só quero usar um, use esse. Sem contar que ele potencializa todos os outros óleos, gente. Olha o poder desse óleo. Esse óleo aqui é vida. Não tem outra palavra pra ele. Eu uso todos os dias, não vivo sem. E pra falar a verdade, gente, minha vida mudou tanto usando esses óleos essenciais. Ela mudou tanto que eu não consigo não compartilhar isso. Eu não consigo não falar todos os dias pras pessoas o quanto esses óleos são poderosos. Isso, pra mim, hoje é missão de vida. O resultado que eu tenho financeiro no meu negócio hoje, ele é consequência de uma missão que eu tenho. Que é levar saúde física e emocional e bem-estar a todas as pessoas. Hoje eu tava conversando com o LR e pensando, nossa, LR, olha o que a gente construiu nesses meses aí que a gente tá trabalhando, quanta coisa incrível, né? E ele falou do Cris, mais do que as pessoas que a gente tá próxima, gente, quantas pessoas já não foram impactadas, já não mudaram a vida com a do Terra. São mais de 8 milhões de membros preferenciais no mundo. 11 anos de empresa. Isso é solidez, isso é credibilidade. 60 países, pessoas apaixonadas por nossos óleos. Pessoas que transformaram a sua saúde física e emocional porque resolveram ter um estilo de vida mais saudável através deles, tá bom? Onde comprar cápsulas vegetais? Você pode comprar pela internet ou em algumas farmácias de manipulação você consegue comprar, viu? E quem tem problema de estômago é legal comprar cápsulas gastrointestinais, porque daí só abre no intestino. Como você usa o líbano? Gente, eu uso sublingual, tá? Eu levanto a minha língua e pingo duas gotinhas todos os dias, de duas a quatro gotinhas. Quando eu usava quatro gotinhas, eu usava de manhã e à noite. Agora eu tomo só duas gotinhas, tá bom? Já tô mais tranquilinha, já pode ser duas. Só que, gente, eu ponho o líbano em tudo, vocês não têm ideia. Todos os meus cremes, todas as coisas que você imaginar, tem o líbano. Eu sou a louca do líbano. Já me perguntando do líbano, tá? Já respondi do líbano. Tem mais perguntas? Será que eu passei alguma coisa? Você usa pra limpezas ou superficiais? Superfície, sim. A gente usa aqui em casa pra limpeza de banheiro, pra tudo, tá? Aí tem uma receitinha, eu acho que nos destaques do meu Instagram, tem essa reitinha de multiuso. Hoje eu misturo com vinagre, uso com água, vinagre e óleos essenciais. Pissuríase nervosa, o que tomar? Eu só conheço mais a questão, seria da pele? Gente, nervoso, ansiedade, com certeza o líbano. Mas teria que pesquisar um pouquinho mais. Quais dúvidas mais, gente? Colite. Cara, teria que dar uma pesquisada, viu, Margarete? Assim, de cabeça, eu não sei. Ainda tô longe de ser uma enciclopédia. Tem um livro, gente, muito bom, chamado Fundamentos dos Olhos Essenciais. Eu sempre sugiro pra todo mundo que puder comprar esse livro, que ele ajuda demais. O bacana, gente, o mais importante, nem sempre o que funciona em mim vai funcionar exatamente igual a você. Então, é você ir testando e descobrindo quais são as melhores coisas que vão funcionar em você, o melhor jeito, e ir trocando essas receitas. Tá bom? Tem mais alguma pergunta aí, gente? Como é que tá? Eu tô adorando esse bate-papo aqui. Tá muito gostoso. Pessoas especiais aqui vieram participar. Mais alguma pergunta, pessoal? Pedra nos rins. Uma coisa que dá muito suporte, gente. É muito importante que a gente... Olha que bacana. Já responderam ali. Adoro isso. Gente, como eu amo isso. Pissurise. É, o Alicrisium é maravilhoso, que eu sempre viva. Copaiba também é muito bom, tá? Pedra nos rins lemon. Olha ali, gente. O pessoal já tá respondendo. Ai, olha. Isso que eu amo na do Terra, gente. Olha só. Todo mundo vai respondendo, né? Isso é muito bacana. A possibilidade de nós cuidarmos da nossa saúde de maneira muito, muito saudável. Muito simples, né? Com os nossos olhos essenciais. Mais perguntas, pessoal? Quanto tempo eu tenho aqui ainda? Não tem nada. Dez minutos? É, tô ficando rápida. Obrigada. Se eu poderia repetir sobre rinite. Rinite, você tem o brief. É muito legal usar ele no difusor, tá? E também passar topicamente, dormir com ele todos os dias. Gente, difusor. Se você me perguntar, eu acho que não tem como escapar, tá? Eu acho que o difusor é obrigação todo mundo ter porque ele vai potencializar principalmente nas questões respiratórias. E aí, esse trio aqui é o antialérgico, tá? Tanto pra problemas respiratórios como pra qualquer alergia. Peppermint, lemon, tá? E lavanda. Esse trio aqui é pra alergias. E lembrando que rinite, gente, é uma alergia. Então, você trata com antialérgico. E tá aqui o nosso antialérgico poderosíssimo, tá bom? Isso aí, gente. Tô gostando de ver. A galera tá muito afiada aqui, hein? Tô muito feliz. Pessoal, vou deixar um recadinho muito importante aqui, tá? É dia 25 e 26. Nós estaremos na nossa convenção do Terra, né? O Inspire. Achei o tema tão lindo, gente. Eu acho que é tão inspirador trabalhar com a do Terra. Eles me pediram, perguntaram pra mim, o pessoal do corporativo, né? Me perguntaram, pediram um vídeo pra eu falar o que me inspirava. E foi muito gostoso participar. Com o Juntivite, você passa ao redor melaleuca e ongarde, tá? Melaleuca já ajuda bastante, mas é bom passar o órgão ongarde também em volta aqui, tá? E aí, essa convenção, dia 25 e 26, onde a gente vai ter lá médicos falando sobre a do Terra. Vão ser vários médicos falando sobre os nossos produtos. Nós vamos ter o Dr. Hill, gente. Ai, ele é muito fofo. Nós vamos ter ele aqui. Nós vamos ter o Greg Cook, que também é outro fundador da empresa. É o cara que fez aí o nosso plano de remuneração. É um cara fenomenal. Já tive o prazer de conhecê-lo. Vamos ter também aí o Matt Hall, gente. Ai, que delícia. Depois, ele ficou três meses com a gente no Brasil e agora tá tanto tempo fora, né? Que delícia. Se a Matt Hall vai estar com a gente, a Nathalie, a número um, gente, vai estar. Finalmente, eu tô tão emocionada com a possibilidade de conhecer a Nathalie. Ela é, pra mim, um grande exemplo e uma admiração. Então, vai ter muita gente bacana. E se eu puder te dar uma dica, tá? Se você quer fazer a diferença, se você quer impactar, se você é chegar ao nível de Diamond, gente, esteja na convenção. Vai fazer toda a diferença. Para dermatite atópico, aumentada com estresse. Qual você deve usar? Dermatite atópica, copaíba também é muito bom. Lavanda. Lavanda, copaíba, melaleuca. Coloca aí pro estresse, gente. Ô, Líbano. Ô, Líbano, Líbano, Líbano. Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida aí? Tá tudo certo? Qualquer hora a gente marca um treinamento, só que aí o treinamento tem que ser no Zoom ou em alguma sala que é melhor, né? A gente fica mais à vontade. Eu espero que eu tenha ajudado todos vocês. Se alguém te convidou pra participar dessa live, gente, chama essa pessoa aí e não perca a chance de você poder se tornar um membro preferencial e consumir tudo com 25% de desconto ou até mais, tá? Pode ser de 25%, mas você pode chegar até 55% de desconto. Procura a pessoa que te convidou ou me chama aqui no direct, se você estava aqui no meu Instagram. Procura e saiba como você pode se tornar um membro preferencial, tá bom? Um abraço, gente, qualquer coisa. Gente, lembrando, 24 horas fica essa live aqui. Então, se você quer que alguém assista, pega, clica nessa flechinha aqui, ó, e manda pra pessoa assistir, tá bom? Beijo, uma ótima semana pra todas e quem estiver na convenção, vai lá me dar um alô, fala que você me acompanha aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.